Bom dia, meus amores! Vamos fazer um delicioso bolinho long carb, olha que delícia! Vamos lá, vamos aprender como se faz rápido, bem rápido. Eu tenho um ovo, ó, coloco seis gotinhas de valnilha, assim, misturo bem aqui. Vou pegar uma colher de farinha de castanha e vou colocar também uma colher de farinha de coco, aqui. Vou colocar uma colher de óleo, não precisa ser muito cheia, assim. Vou colocar duas colheres de água, uma, duas. E é só isso, agora vamos misturar bem. Até nesse mesmo pirequezinho você faz, nesse mesmo tigelinho você faz. Olha como é que fica. Vamos colocar fermento. Uma colherinha de fermento. Agora eu me digo, não é bem fácil, não é bem rápido a gente faz? E vamos colocar na e-fry por 15 minutos. Aí fica essa maravilha aí que vocês viram. Muito saudável, muito saboroso. Ah, e me esquecendo. Vamos colocar também uma colherinha de adoçante. Adoçante para forno e fogão. Se não quiserem colocar o adoçante, pode colocar uma colherinha de açúcar. Se não quiserem açúcar, não coloquem nada. Deixe mesmo sem adoçar. Eu coloco meu adoçante, que é um saco maior, na geladeira. E ele fica às vezes uma bolinha. Mas tá novo, viu? Tá bem novinho. É porque eu gosto de colocar na geladeira. Agora vamos pegar aqui o outro potinho que nós temos aqui. E vamos colocar aqui nesse outro potinho. Ah, meu Jesus, vem aqui. E vamos colocar aqui. Gerdilinho, ó. Assim, como fizemos no primeiro, ó. Viu? Vamos levar na e-frae por 15 minutos. E esse aqui, como eu já mostrei, é o nosso bolinho non-carb, que eu acabei de fazer para o café da manhã. Espero que façam o que gostem. Espero que façam o que gostem.